E aí E aí Bom dia! Gente, chegou o dia e com esse sol maravilhoso, né? Ontem a gente tava com medo do tempo, mas graças a Deus o solzinho apareceu. Eu queria dizer pra vocês um ótimo dia, tá bom? Deus abençoe aí o domingo de vocês. E eu já quero falar pra vocês seguirem a Iná, pra vocês acompanharem tudo. A Iná tá nos ajudando, ela é cerimonialista. Se você precisar de uma cerimonialista, gente, tem que ser a Iná, sério, eu vou deixar o beijo dela aqui, tá bom? Olhem as caixinhas maravilhosas que a Yaló fez pro aniversário do Lorenzo, gente, de um aninho. Nossa, eu tô apaixonada. E aí ela fez várias outras opções também, ó. Ela faz o tema que vocês quiserem, tá bom? A gente acabou de montar tudo por aqui. Tem ali também, olha, o porta KitKat que eu vou mostrar pra vocês. E olha só, gente, que incrível. Até os tubetes estão tudo maravilhosos. A Mayville e a Yaló arrasam. E, gente, bom domingo aí pra todo mundo. Bom dia aí. Tamo aqui já arrumando aqui pra daqui a pouco sair de casa. Porque hoje é o nível do Lorenzo. Quer dizer, não é o nível, é a festa. É verdade, né? A gente já tá acostumado a falar nível porque, como vai pra festa, ele fala nível. Mas o nível dele já foi, né? Mas hoje que é a festinha dele, a gente já tá aqui ansioso pra ir já. E se vocês quiserem ver aí alguns spoilers do aniversário, seguem aí na gente. Ela vai tá por dentro de tudo aí, igual foi no casamento. Ela tá com a gente mais uma vez aí. E segue ela aqui pra vocês verem alguns spoilers que ela vai tá lá no Instagram dela. Então segue ela pra vocês não perderem nada. E vamos tentar gravar tudo, como sempre. Tentar aproveitar também, né? E tentar gravar também bastante coisa que vai ser bem legal, se Deus quiser. Ai, nossa, olhos vermelhos. A gente foi dormir já era três horas, três e meia. Eu fui daí mesmo, deve ter ido umas quatro. É, então deve ter ido umas quatro. É que eu e o Fabiano ainda tava terminando de editar o vídeo também. Então a gente foi dormir tarde pra caramba. Mas também ir de pé e ir em um abraço aí pro nível do valor. Então, vamos soltar uma hashtag, amor? Vamos. Pote uma fotinha pro Lorenzo. É, verdade. Então, poste aí um stories com a hashtag LorenzoFazZoom. Pode ir lá no Instagram dele, compartilhar uma foto dele, uma foto nossa com ele. Vai compartilhando seus stories e coloca a hashtag LorenzoFazZoom. Bora encher essa hashtag Instagram. Então, poste aí um stories com a hashtag LorenzoFazZoom. Pode ir lá no Instagram dele, compartilhar uma foto dele, uma foto nossa com ele. Vai compartilhando seus stories e coloca a hashtag LorenzoFazZoom. Bora enxergar essa hashtag em Instagram